O dia dos namorados está chegando. Depois do Natal e do Dia das Mães, a data é a que mais traz expectativa para o comércio. Mas uma pesquisa apontou que menos da metade dos consumidores pretende celebrar o dia mais romântico do ano. Os consumidores estão mais retraídos. A pesquisa da Fê Comércio apontou que apenas 47,5%, ou seja, menos da metade das pessoas, pretende comemorar o dia dos namorados. O número é baixo, mas apesar disso, o órgão comemora. É que no ano passado, esse número era ainda menor, 42,4%. Apesar de o desemprego ter aumentado, as famílias já estão começando a ter um pouquinho mais de confiança, deixando o comportamento mais conservador de lado e voltando a consumir. A pesquisa também apontou quem pretende presentear mais. Os homens saem na frente quando a intenção é agradar a companheira. 52,2% vão comprar sim presentes. Já entre as mulheres, essa porcentagem é de 43,5%. Dentro da compra de presente, o principal presente é o de vestuário e acessórios, seguido por perfumes e cosméticos e também calçados e acessórios. Nessa pesquisa, a intenção de comemoração masculina está um pouco maior do que a feminina. A masculina está em torno de 52%, enquanto as mulheres estão em torno de 43%. Aí você vê que o homem está, nesse ano, com a intenção maior de comemoração. 87,5% dos entrevistados pretendem gastar cerca de R$ 162 com presentes. 42,9% querem comemorar em restaurantes e lanchonetes. Segundo a Fê Comércio, a dica é sempre buscar o melhor preço e pagar preferencialmente à vista. Dentro da própria pesquisa, o consumidor apontou que vai comprar mais no mercado tradicional porque lá ele tem como reduzir mais os preços barganhando. Então, depois vem o canal de vendas mais apontado como o shopping. E o pagamento também é apontado como pagamento à vista em dinheiro, porque ele já está evitando, assim, um possível endividamento futuro. E aí